Precauções inúteis, leia do Ivo. Quem tapa minha boca, não perde por esperar. Silêncio de agora, amanhã é voz rouca de tanto gritar. Quem tapa meus olhos, nada esconde de mim. Sei seu nome e seu rosto. O lugar onde estou, sua noite, sem fim. Quem tapa meus ouvidos, me faz escutar mais. O silêncio mais fundo guarda o rumor do mundo. Quem me quer desmemoriado, é arredondamente. Lembro-me de tudo. E cego, surdo e mudo. Até do esquecimento. Quem me quer defunto, confunde verão e inverno. Morto, sou insepulto. Homem, sou sempre vivo. Povo, sou eterno.